...que deixaram a novela, que deixaram a reunião de família para assistir esse culto. Nós estamos vivendo dias difíceis, muito difíceis. Há muitas pessoas que estão sem ganhar o pão de cada dia, porque não podem trabalhar. Há muitos outros que perderam seus empregos, porque as empresas não conseguem manter os funcionários fechadas. Então são situações ruins, difíceis, e a palavra de Deus, o Evangelho, os louvores, ele vai acalentando, dando graça, dando força. E nos ajuda a aproximar de Deus. E esse era o intuito, de levar a palavra de Deus pelas ruas da cidade, para que todos possam ouvir e serem edificados. Mas eu quero convidar você, para que quando tudo isso passar, e as coisas começarem a voltar ao normal, faça uma visita ali à nossa igreja, você será muito bem-vindo, muito bem-recebido. Aqui na 304, Conjunto Beare Especial, Lote 1. Bem subindo essa rua aqui. Você será muito bem-vindo. Assim que tudo voltar ao normal, e a igreja puder abrir as suas portas, nós esperamos você, com uma visita, para alegrar o seu coração conosco, para cultuar a Deus conosco. E eu tenho certeza que Deus vai muito edificar a sua vida. Já deu o nosso horário, nós estamos encerrando, mas eu quero agradecer a presença de cada um dos vizinhos, agradecer aos donos da casa, ao jovem Jonathan. Johnny? John? John? João? Agradecer o John por ter nos convidado a vir aqui à rua dele, à casa dele, e nós ficamos felizes e alegres. Então, eu quero orar encerrando esse trabalho. Depois da oração, as meninas podem cantar ainda mais um ou dois louvores, mas eu vou orar encerrando, que o nosso propósito é de uma hora só de culto. E nós gostamos muito de ser fiéis ao horário. Então, nós vamos orar agradecendo a todos vocês. Tá bom? Se você puder comigo, curva a sua cabeça. Querido Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos. Te glorificamos e bem dizemos o Teu nome. Pela oportunidade de estarmos aqui e pela oportunidade de falar a Tua Palavra. Obrigado pela vida dessa equipe tão maravilhosa que o Senhor preparou, pela vida do evangelista Ângelo, dos levitas, das meninas que cantam, tudo para a glória do Senhor. Obrigado pela vida dos técnicos de som, que o Senhor abençoe a vida dos Teus filhos. Mas ainda quero agradecer por essa vizinhança. Pedir ao Senhor que em cada família, que em cada lar, haja graça, paz, saúde, harmonia, Senhor. Que todo mal seja repreendido, que toda desavença seja repreendida, que tudo que não provém do Senhor seja repreendido, mas que a Tua bênção e a Tua graça alcance cada casa, cada vizinhança, cada família, seja alcançada e seja abençoada pelo Senhor. Nós ministramos a Tua Palavra e a Tua bênção sobre toda essa vizinhança, no nome de Teu Filho Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua bondade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dá hoje, perdoa pelas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito obrigado a todos. Deus abençoe a sua.